Faça isso todas as manhãs e você vai parecer que tem menos de 20 anos de idade. Botox caseiro para clareamento de pele, para acabar com as rugas e linhas de expressão. Gente, a receita de hoje está incrível! E se você é como eu, que adora receitinhas fáceis, práticas e que realmente dão resultados, você não pode perder a dica de hoje. Agora me conta, você tem algum problema de pele, como melasma, bigode chinês, manchas de acne, pé de galinha, rugas ou linhas de expressão. Se a resposta foi sim, você está no lugar certo. Todos nós sabemos para que serve o Botox, porém nem todos podem ter acesso a ele devido ao seu alto preço. Além disso, muitas mulheres recorrem ao Botox pelo seu efeito imediato, mas nem sempre elas têm conhecimento dos riscos envolvidos e dos efeitos colaterais da toxina botulínica. Mas por sorte, a natureza sempre nos dá ingredientes capazes de retardar o processo de envelhecimento da pele de forma natural, sem efeitos colaterais e gastando quase nada para isso. Para a receita você só vai precisar de 1 colher de sopa de amido de milho, 6 colheres de sopa de suco de cenoura fresco e 1 colher de sopa de creme de leite. E como preparar o nosso Botox natural e caseiro? Primeiro, coloque o amido de milho para dissolver em meio copo de água. Após isso, leve essa mistura para uma panela e adicione mais 100 ml de água. Cozinhe até que a mistura engrosse, desse jeito. Deixe aqui nos comentários a cidade que você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Desligue o fogo e quando estiver frio, adicione o suco da cenoura e o creme de leite. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Agora, com um pedaço de algodão, aplique a máscara no rosto limpo e deixe agir de 20 a 30 minutos. Aplique assim, em movimentos circulares. Depois, lave o rosto com água fria ou gelada e passe um hidratante. O que sobrar da máscara, guarde na geladeira em um recipiente com tampa. Você pode usar essa máscara até 3 vezes por semana. E você, vai fazer esse Botox natural ou está precisando dessa receita? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou amar saber. Agora eu vou voltar lá nos comentários para continuar respondendo a todos e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Te vejo na próxima receita. Fica com Deus. Um beijão e tchau, tchau! Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo.